Aleluia, vamos louvar o nome de Jesus, vai Olhe comigo Pai nosso nos céus, santo é o Teu nome, Teu reino, buscamos Tua vontade seja feita Na terra como é, nos céus, nos deixa o céu descer Na terra como é, nos céus, nos deixa o céu descer Pai nosso nos céus, diga santo é o Teu nome, diga Teu reino, Teu reino, buscamos Tua vontade seja Levante as suas mãos e cante na terra, diga Na terra como é, nos céus, deixa o céu descer Na terra como é, nos céus, deixa o céu descer Oh, levante as suas mãos e cante, deixa o céu, diga Deixa o céu descer Deixa, deixa o céu descer Levanta a mão e canta dele, vai Teu Teu É o reino, é o reino Teu É o poder e crua Canta a terra, reino, vai Teu Oh, sobe o nível e canta a terra, vai Teu É o reino teu, é o reino teu, é o poder e crua Que ele cresça, e eu te minua Que ele apareça, e eu te mostro com a sua glória Ei Infinita, humilde Ele está chegando Diga, deixa o céu descer Mas Diga, deixa, deixa Diga, deixa Diga, deixa, deixa Mais de ti Eu quero ouvir a sua voz Levante as mãos e cante menos E menos de mim E menos, menos de mim E menos de mim Que Ele Que Ele apareça E eu me constranja Com a sua glória E todo o seu amor Infinita humildade Canta Que Ele cresça E eu diminua Que Ele apareça Com a sua Porque na verdade Eu descobri Que tudo que eu preciso Está em ti Mas meu coração É temoso Demais pra admitir Sei que depender É como viver Perigosamente Vai ser difícil Eu sei Lá tá tudo por você Mas eu sei Quando eu pensar em Deus Você estará ao meu lado E se eu cair E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar E se eu chorar E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Você enxugará Então eu verei E acerta a minha alma E se eu chorar E se eu chorar E se eu chorar Música Temoso Filar O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor. No teu amor, Senhor, vai ser difícil. Amém. 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 Amém.